As vezes a minha cabeça parece faltar parafuso Estão me chamando de louca, é você que tá me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante, já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento e até escuta aqui meu coração Bate tum, tum, tum de saudade, doido querendo você Vem trazer esse amor, arrancar essa dor, eu sou ave ferida Bate tum, tum, tum de saudade, volta correndo pra mim Vem dizer que sou teu, traz de volta o que é meu, você é minha vida As vezes a minha cabeça parece faltar parafuso Estão me chamando de louca, é você que tá me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante, já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento e até escuta aqui meu coração Bate tum, tum, tum de saudade, doido querendo você Vem trazer esse amor, arrancar essa dor, eu sou ave ferida Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau